Olá, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal WS9, o Ender Silva, para você ouvir mais uma Palavra de Deus nesta manhã. E hoje nós vamos ler aqui no Salmo 119, o versículo é o 25. Acompanhe a leitura comigo. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouvistes, ensina-me os teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, conceda-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Veja só, ele sempre buscando conhecer os mandamentos e a Palavra de Deus. Meu querido, nós temos que ter sede, vontade, fome de conhecer a Palavra de Deus. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Quando nós conhecemos a Palavra do Senhor, às vezes nós ficamos tristes, mas não ficamos abatidos, não ficamos oprimidos e depressivos, porque sabemos na Palavra de Deus que as aflições do mundo, elas vêm sobre nós. Mas pela força da Palavra, nós conseguiremos vencer todas as aflições, toda a angústia, toda a depressão, todo o problema. Então, meu querido, busque essa Palavra. Por mais triste que você esteja nesse momento, procure ler, procura buscar a Palavra de Deus, que Deus, Ele vai refrigerar você, Ele vai trazer calma, paz para a sua vida. Esta é a sua Palavra de hoje, te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Um abraço a você e até amanhã.